Olá pessoal, eu sou a Aninha e você me encontra nas redes sociais descritas no box desse vídeo. E o vídeo de hoje é para falar sobre uma coisa que a gente usa muito no mês de dezembro. Pelo menos eu uso demais e o mês de dezembro com certeza é o mês que eu mais uso esse item. Envelope. Pois é pessoal, hoje eu vim aqui para falar sobre envelope, como fazer envelopes. Eu já fiz alguns aqui para adiantar o processo, fiz todos em papel craft, que é um tipo de papel que eu gosto muito. Quando eu quero fazer algo mais personalizado, mais artesanal, eu acho que o craft dá essa carinha, né? Então eu vou ensinar para vocês hoje um modelinho bem fácil de fazer e depois a gente vai decorar juntos. Eu tenho aqui folhinha em tamanho A4, 180 gramas de papel a craft, tá? Eu comprei num pacotinho, todas em tamanho A4. E eu fiz meu envelope a partir dessa folha aqui. O envelope que eu desenvolvi, pessoal, é para um cartão ou para um miolo de tamanho 10x15, tá? Seria o tamanho de uma foto, para quem não tem muita noção de medida. E a maioria dos cartões de Natal, esses que a gente compra prontos, já tem essa medida. E eu também, quando faço cartões de Natal, acabo sempre recorrendo a esse tamanho de 10x15, que eu acho que é um tamanho bem bom. Então, por ser o tamanho de envelope que eu acabo utilizando mais, eu resolvi fazer o vídeo exatamente sobre esse tamanho. Então, o que a gente precisa primeiro? Primeiro, precisamos de um quadrado no tamanho 21x21 centímetros. Bom, estou aqui com o meu quadradinho, tamanho 21x21, tá? Feito isso, eu vou começar a fazer as marcações de dobras para o meu cartão. Então, primeiro, eu vou fazer duas marcações aqui, tá? Com 9 centímetros cada marca. Ó, marcações estão feitas, eu utilizei um boleador para fazer, né? A base de corte, porque a minha está dividida de meio e meio centímetro, né? E fiz com a régua e com o boleador eu marquei. Agora, eu vou reforçar essas marcações. E aí, eu posso vir com uma dobradeira para fazer isso. Então, é isso, pessoal. 9 centímetros aqui, 9 centímetros aqui e vinco. Agora, vou para as laterais do meu cartão. Essas abas maiores é a aba de fechamento do meu cartão, tá? E agora, eu vou para as laterais do cartão. Então, elas vão ser menores na medida. Eu marco 6,5 centímetros, tá? 6,5 centímetros e vinco. 6,5 de cada lado. Então, todas as marcações já estão feitinhas. Agora, eu vou cortar esses cantinhos que ficaram aqui. Estrutura do meu envelope já está prontinha. É só fazer a colagem das abas. Quem preferir, pode arredondar os cantos. Eu gosto do cantinho arredondado. Então, eu venho com o meu arredondador de canto. Para quem não sabe, o nome dessa ferramenta aqui é chomper. E ela faz dois tamanhos de canto. Esse maiorzinho e um menor. Quem não tiver arredondador de canto, o pessoal pode usar até uma moedinha. Um botão para riscar e cortar com a própria tesoura. Ou ainda, se preferir, deixa com as pontinhas retas, né? Vou passar cola somente aqui. Vou usar uma colinha seca. Porque eu acho melhor do que a líquida para esse tipo de trabalho. Porque eu acho que evita de manchar, ó. Venho aqui, passo um pouquinho de cola. Finalizado meu envelope, pessoal. Quem quiser parar nesse momento aqui do processo, pode, tá? Não precisa necessariamente decorar. Mas eu vou fazer algumas decoraçõezinhas aqui com vocês. Bom, para a nossa decoração, eu pensei em usar alguns elementos. Rubons. Essa rendinha de papel. Carimbinho com tema de Natal. É uma arvorezinha de Natal. E as washtapes. Então, vamos começar utilizando o carimbo. O que eu pensei? Decoração bem simples, tá, pessoal? Geralmente, nessa época do ano, a gente tem que fazer bastante cartões. Então, não dá para ficar fazendo, né? Decorações muito complexas para não perder tempo. Carimbeira sempre no carimbo. Estou usando uma carimbeira branca, porque eu acho que o destaque fica muito bonito no papel craft. Ó, marcadinho já. Venho aqui, posiciono e prontinho. Nada demais, tá, pessoal? Uma decoração bem, bem simples mesmo. Então, esse é o primeiro cartãozinho. Segundo cartãozinho, eu quero decorar com essa rendinha aqui. Então, o que eu pensei em fazer? Essas rendinhas de papel estão muito altas. A gente acha muito em casa de festa. Vou colar só uma pequena lateral aqui. E aqui eu escrevo, né? O remetente tá decorado. Vamos agora utilizar as washtapes. Peguei aqui uma combinação de washtapes, pessoal. Peguei vermelhinha, verdinha, dourada. Essa vermelhinha de bolinha. O washtapes em papel craft fica muito legal. Fica muito bacana o resultado, assim. É uma cara muito bonita pra qualquer trabalho. Envelope finalizado, decoração com washtapes. Adorei o resultado. Muito, muito bonitinho, né? Diversas larguras diferentes e diversas estampas. Ficou muito bacana essa composição. E essa washtapes dourada é muito graciosa. E agora, por último, vou fazer aqui um envelopinho decorado com rubons. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Ah, eu acho que esse aqui, ó. Das bolinhas. Vai ficar muito, muito bonitinho. Vamos lá. Gente, olha que coisa mais fofa que fica, tá? Usei essa cartela de rubons da Karen Foster, que veio no meu kit de Natal surpresa da Scape Brasil. Já teve vídeo no canal falando dessa caixinha surpresa que eu recebi. Com muito bacana com rubon. Adorei o resultado. E a gente ainda pode fazer mais uma graça aqui na frente, ó. Pegar essa rendinha que sobrou e, de repente, usar aqui, ó. Na parte de cima. Deixa eu ver. Vou fazer assim. Vou fazer esse modelinho. Vamos ver como é que fica? Prontinho os envelopes, tá? Rapidinho, né? Eu fiz os envelopesinhos e já decorei. Olha só que legal. Com carimbo, com rubon, com ash tape, com rendinha de papel. Super fácil de fazer, pessoal. Então, essas medidas que eu passei pra vocês, com a folha de papel A4, vocês conseguem fazer envelope pra miolo 10 por 15, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos.